Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Vitor e aqui tem dois participantes, o Toddinho e o PlayerUnknown's Se inscreve no nosso, você tem canal Toddinho? Eu tenho Ele tem, ele tem Coloca o nosso canal na descrição aí pra todo mundo se inscrever Vamos jogar agora? Vamos, vamos lá Qual que você prefere? Todo mundo? Times? Vá, 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 vá Play É todo mundo, é time? Vou pegar o vintinho Olha o vintinho, olha o vintinho, olha o vintinho Vai, vai, vai Olha Tem um cara que é frente aqui Eita, fila Mandei um cara aqui matei dois corações em meio dois corações em meio dois corações em meio peguei um pegar mais um aqui o espalho do TG é time o espalho do TG é time ah véi para fugir ou sou eu ou sou eu matei dois sem raque é eu é eu é eu ó para para eu tô rindo por que você tá batendo na gente ó matei dois sem raque velho ah esse aí o youtuber usa raque tem uns youtubers que usa raque meu dedão todo mundo rindo eu queria te dar um impulso eu vou te dar um eita cuidado cuidado ai 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 errenga ó preta está batendo a gente esqueceu que a gente é time cala preta está batendo a gente mano eu virei que fosse o player taus para ai o player taus tá batendo a gente nossa caralho veio um aqui morri aqui né tranquilo nossa gente aqui eu vou pegar a lendária eu tirei eu tirei 43 de vida do todinho é nossa não caraca não 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 fui banheta no velho do céu olha meu deus tá aqui tá no chacho torre quer ver mano bugou ali velho do nada eu tirei 43 de vida do todinho eu tirei meu aqui agora só pra mim eu tirei e matar alguém olá mano o cara lá ad comi como um amigo ai meu deus no rasque tá focando aqui sem graça o cara falou pra Vitox vai se foda nossa esse aí é em risa e tá de raque mano o e destroyer que tá 10 blocos por distância ainda me bate e é o santanais nossa eu tô sem bota eu tô sem bota e sem capacete olha os caras enfocando velho caraca caralho tem muita pessoa achar só os caras enfocando Zé velho eu tô desconectando eu não tô com alta desconecto E aí galera eu tô sem capacete sem bota Ah não, não, ele vai matar, vai matar Mano eu tirei 44 Eu tirei 44 Mano eu vou tentar focar o leitário Eu tirei 44 Todinho de novo Ai corre Tem uns caras focando aqui Tem um cara com machadinha Ai caraca Vou moer O player Me matou Oh meu Deus Agora é sério Vamos sentir Ai caraca vai ficar me focando Escorreu Ah eu corri Nossa Ah agora Primeira vez que eu moro agora Quem te matou? Ai O Nex eu acho que ele é hack É o índice Ô Vitor por que você tá focando? Oi? Esse é o emplendário Tá me focando Esse emplendário mata só um Olha lá Vitor Matei um Vai Vitor Vai Vitor Corre 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 Olha lá teu cara de hack Teu cara de fly Fly? Ai Eu tô de brinx que minha cara Eu tirei 16 de vida Sua vida Vitor Cuidado com Esse hogar Não vai ser Porque ele é hack Ele é hack Diga Hackify Tem um cara de Hackify galera Ele também é GFE Cuidado Como é se ficar todo mundo usando o hack no server? É que tem um monte que a gente pode... Por que usar hack no jogo quadrado? Eu vou começar Eu vou começar a usar o ruso e me derrubar Achar um velho Olha isso velho Ô velho É 2v1 Como assim? Como de Deus? Caralho, meu filho não é 2v1 contra mim Caralho Olha isso Meu Deus O hack tá contra mim Caralho Olha isso Eu odeio aquele Olhando um carinho aqui Ai meu Deus Tô hack Olha as cartas de hack Gravei o hack Eu gravei o hack Eu gravei o hack É hack? É hack? Mas para que é hack É hack Mas para que é hack Quem? Ai caraca É tu aqui, para Caralho, eu deixei o cara me matar Pensando que conseguiu melhor Olha aí mano, apagando o login, vai O cara tá falando que o server é lixo O lixo é algo dele Olha lá velho Olha Mano, agora eu vou matar todo mundo Mano, agora eu tô desconectando sozinho É? Sério? 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 Eu não entendo na hora que os cara da ban Não sei Ele aparece lá Deve ser que o Ai Deve ser que o Deve ser que o Esse é o don't care tá te clicando Ele tá lá É o cara que te bando e só Olha lá Olha aí aqui Mas um hack Caraca, eu não tem um hack Quem é hack, Vitor? Nossa! Vamos mandar esse vídeo pro fórum do do Elite Server. Agora quem vem aqui ensinou? O Venex quer tweet com a gente. O Venex. É, time de hack. Quem é Venex? Vai acabar o vídeo, hein? Olha isso! Alguém vem com o carro? O cara tá de autoclique. O que que é isso? O Rafa tá me falando o cara...